Vamos voltar para o Vale do Aço e conversar com a repórter Gisele Ferreira. Um adolescente de 14 anos foi detido suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de homicídio. A vítima é um homem de 45 anos. Olha só, um adolescente matando um adulto. Segundo o boletim de ocorrência, o crime foi cometido em um barranco na região central de Coronel Fabriciano. Gisele Ferreira, quem é a vítima desse crime? A vítima deste homicídio é o Edivimar Malaquias, de 45 anos. A própria família da vítima que acionou a polícia militar que esteve no local e encontrou ali o corpo dele enrolado e amarrado em lençóis. Olha só essa situação. Enquanto a polícia estava ali, apareceu um adolescente de 14 anos dizendo que teria sido ele que teria matado o Edivimar. Agora, a polícia conversou com este adolescente e disse o seguinte, que o Edivimar era uma espécie de X9 de uma outra comunidade em Coronel Fabriciano que levava e trazia informações relacionadas ao tráfico de drogas. E que por conta disso, para evitar essa circulação de informações, ele decidiu então matar o Edivimar. O adolescente, ele não apresentou nenhuma resistência, tanto que de acordo com a ocorrência da polícia, foi ele mesmo que chegou, contou tudo. E inclusive, ele disse também que a ideia dele, ele deixou o corpo ali, ele usou o foice, usou faca, todo este material foi encontrado lá do corpo. E inclusive, ele disse para a polícia que a ideia dele era que, depois disso tudo, ele jogasse o corpo no Rio Piracicaba. Mas não deu tempo e ele disse que havia sido ele mesmo. Enfim, o adolescente já possui passagem por outras infrações e ele foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Coronel Fabriciano. E este caso, claro, que vai ser investigado para ver se tem alguma outra pessoa, se tem um adulto por trás deste homicídio. Eu volto com você. Obrigado, Gisele Ferreira, falando aí do Vale do Aço, mais um crime contra a vida, mais uma pessoa que perde a vida de forma bárbara. De forma bárbara, infelizmente.